É o Max novamente, F.O.T. e o DJ G.M. E todos os menores da favela, tipo G.M. Prosperar, naquele fim, tá ligado? Diretamente é, restante, Love Pack. Imaginei uma história linda pra contar, eu cantei, tô traçando uma nova história Peguei um caderno e comecei a escrever Criançada, corria no meio da rua, jogava uma bola, não tinha medo de viver Sem tiro, sem fome, sem morte, só vontade de crescer Os carrinhos de hoje, ontem era rolemã, o calor de ontem, hoje virou a titã Passo de lazeira na quebrada, as portas não passaram Só dava pra ouvir os barulhos da molecada Quem dera tudo isso passar, que um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou, que todos menores prosperou Quem dera tudo isso passar, que um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou, que todos menores prosperou Quem dera tudo isso passar, que um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou, que todos menores prosperou Quem dera tudo isso passar, que um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou, que todos menores prosperou Que lá na favela mudou, que um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou, que um dia eu voltasse a sonhar Criança da cor, ia no meio da rua, jogava uma bola Não tinha medo de viver, sem tiro, sem fome, sem morte Só vontade de crescer Criança da cor, ia no meio da rua, que um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou, que todos menores prosperou Quem dera tudo isso passar, que um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou, que todos menores prosperou Quem dera tudo isso passar, que um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou, que todos menores prosperou Quem dera tudo isso passar, que um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou, que todos menores prosperou Nós criamos escopia, e aí quem foi quem sabe, taca mais uma nas pistas